Como um dia eu sonhei Eu aguardando o seu sim E esse dia chegou É mais um capítulo que Deus escreve na nossa vida É mais um ponto que Deus nos dá É mais uma alegria que Deus me dá Eu estar com você todos os dias Mas agora, 24 horas talvez Acordar todo dia do teu lado Você é um sonho pra mim Você é a minha realidade E eu sou grato a Deus todos os dias Porque eu sinto o amor de Deus através de você Eu te amo eternamente Como um dia eu sonhei Nós dois Eu olhando pra você Esperando o seu sim Maravilhado com os teus olhos Com o seu brilho Tão singelo Infinitamente eu sou Apaixonado por você Sou Infinitamente eu sou Grato pelo amor de Deus E através de você Menina dos meus olhos Teu sorriso me ilumina O teu olhar Menina dos meus olhos Teu sorriso me ilumina Teu sorriso me ilumina Teu olhar me empenotiza O teu carinho é como a brisa no ar Não é conto de fada Não é conto de fada Nem história inventada É a história que Deus escreveu pra nós dois Até que a morte nos separe Ao teu lado estarei Chorando ou sorrindo Contigo eu caminho Você é minha flor singela A princesa mais bela Estrela radiante O seu olhar é impactante Até que a morte nos separe Ao teu lado estarei Chorando ou sorrindo Contigo eu caminho Você é minha força singela A princesa mais bela Estrela radiante O seu olhar é impactante O seu olhar é impactante Não é sua vida Ou seu olhar é impactante O seu olhar é impactante Emilares E a grandeza Dizным